A celebração dos 25 anos da Associação da Terceira Idade de São Francisco de Assis aconteceu na Sete, onde são realizados encontros semanais. Para animar a tarde, o grupo musical Impacto se apresentou, permitindo que os idosos relembrassem os bons tempos e dançassem bastante. A gente preza muito a saúde mental e a saúde física das pessoas da terceira idade, né? Porque hoje, se você analisar por parte de muitas entidades, tem muito pouco incentivo sobre isso, né? Então, eu já estou no comando dessa associação há oito anos e prezo muito a saúde física e mental das pessoas da terceira idade. Atualmente, a associação tem mais de 800 sócios, mas qualquer pessoa pode participar dos encontros. Fazer parte, todo mundo faz parte, né? Aqui a gente recebe desde terceiros, vamos dizer, né? Crianças, pessoas de idade, tem muitos cadeirantes que participam aqui. Então, a gente preza bastante e ajuda bastante muita gente. Dona Lizete Maria Marasquim tem 74 anos e há 25 participa do grupo. Dentro da associação, ela já foi presidente e vice e hoje faz parte da coordenação do clube. Quando está passando a semana, não vê a hora que chega o domingo, porque é muita alegria. Só que hoje é um dia especial, né? Hoje nós estamos comemorando 25 anos da associação da terceira idade São Francisco de Assis. Isso começou em 99, né? Então, assim, você perguntou se nós estamos felizes. Faz parte da vida, né? Isso aqui já faz parte da nossa vida. Porque você vê, assim, a alegria, a confraternização, o carinho que reina entre as pessoas. Para a dona Lizete, fazer parte do grupo é uma forma de ter companhia. Depois de um tempo que você vive, que de repente os filhos se casam e você fica, não só porque a família mora perto, mas de qualquer forma fica mais sozinha, né? Eu acho, assim, que é um meio que Deus deixou para mim de ser feliz de qualquer jeito participando de uma associação. Claro, tem seus problemas? Tem. Mas a gente tem trabalhado tanto que hoje você está vendo isso aqui e supera tudo que a gente já passou. Mas a gente tem trabalhado tanto que hoje você está vendo isso aqui e supera tudo que a gente já passou. E aí E aí E aí